Eu sempre fui esse equilíbrio aí, porque meu pai era um cara mais introspectivo, mais artista, angustiado e assim, com certas teimosias e esse cara que experimentou muitas coisas, né? O meu pai foi músico, o meu pai foi arquiteto, meu pai terminou a vida pintando, foi joalheiro também, né? Fazia joias incríveis e a mamãe era aquela judia, filha de imigrante assim, determinada A minha mãe é a pessoa que mais sabe vender, que eu conheço na minha vida Ela vendia, teve uma época que eles passaram do ouro pra prata e ela botava assim, dez anéis em cada mão e ela vinha com aquele papo, daí quando você via ela não tava maco nenhum, ela tinha vendido tudo Ela adorou pra conversar e sabia se virar Eu sou uma pessoa, minha mãe é uma pessoa muito especial, ela faleceu ano passado só Sinto muita falta dela, mas eu herdei um pouco essa coisa criativa, não sei o que, do meu pai Mas essa, sabe, essa determinação assim, né? Eu sou... Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma